Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal House to Be e bem-vindos à aula número 23 do curso do Tema Down no Shopify e na aula de hoje nós vamos aprender como configurar o selo de frete grátis no Tema Down mas antes já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando o nosso curso então a primeira coisa que vamos fazer é acessar o nosso painel aqui da plataforma do Shopify por isso já estamos aqui em shopify.com e dentro do site queremos fazer aí no lado direito superior no menu e clicar no botão fazer login, então basta clicar e agora nós vamos fazer o login com o nosso e-mail e senha ou utilizar o acesso que você já realiza então basta você acessar a sua loja Shopify e agora já dentro no painel de controle do Shopify o que iremos fazer é ir no lado esquerdo no menu lateral e vai ter uma opção chamada canais de venda e aqui vai ter a opção de loja virtual então nós iremos clicar em cima dela com isso seremos direcionados para a página de temas e o que nós vamos fazer aqui na opção onde está escrito Tema Down que é o tema atual, nós iremos no lado da direita e clicaremos no botão personalizar então seremos direcionados para a página de personalização do nosso tema e o que nós vamos fazer aqui é ir no lado esquerdo superior onde tem um botão com ícone de três pontinhos nós vamos clicar em cima dele após clicar vai abrir um menu e nós vamos clicar no botão editar código então basta clicar e seremos ser direcionados então para a página de arquivos do nosso tema aqui no Shopify o que nós vamos fazer do lado da esquerda no menu lateral vai ter uma lista de diversos arquivos o que vamos fazer é vir logo acima na barra de pesquisar arquivos, clicar nela e editar a palavra buy, B-U-Y que seria comprar em inglês e após editar essa palavra vai aparecer o arquivo buy-bottoms.liquid após fazer isso podemos clicar para abrir esse arquivo e com isso vai abrir o arquivo e aqui vai mostrar todo o script relacionado a configuração do botão de compra da nossa loja e para adicionarmos o selo de frete que vamos fazer logo no começo desse arquivo buy-bottoms vai ter então a primeira linha vai começar com uma tag chamada comments e algumas linhas abaixo vai ter a tag chamada end comments então o que a gente vai fazer é vir onde tem end comments vir no final da linha que está escrito end comment no final dela clicar três vezes no enter e com isso vai ter então pulando três linhas do nosso script e deixando elas em branco e para nos auxiliar nessa configuração do selo do frete grátis na nossa loja do Shopify nós vamos estar utilizando o site host2b.net o link dessa página está na descrição onde aqui vai ter o script que nós vamos utilizar para adicionar o selo de frete grátis então o que você vai fazer é vir nesse arquivo que o link da página está aí na descrição vem na opção de script e aqui em script você vai clicar no botão clique aqui para copiar o script então ao clicar todo o script que vai estar abaixo vai ser copiado automaticamente então basta clicar no botão clique aqui para copiar e o código será então copiado para o seu ctrl c agora podemos voltar no nosso arquivo e aqui no nosso arquivo do tema onde a gente deixou a linha em branco basta você dar um ctrl v para colar e após dar o ctrl v vai ser colado o selo de frete grátis na sua página de produto então após fazer essa alteração a gente vai salvar para salvar basta vir no lado direito superior e clicar no botão verde escrito salvar e com essa alteração já foi salva com sucesso e podemos voltar então na nossa loja que ele vai mostrar o selo de frete grátis que a gente configurou então ao acessar a página de qualquer produto na nossa loja aleatoriamente vai então estar mostrando abaixo das informações do produto o selo de frete grátis e também a frase comprando dentro das próximas x horas ele vai conseguir o frete grátis e com isso agora você aprendeu como adicionar o selo de frete grátis corretamente na sua loja do Shopify então essa foi a aula eu espero que essa aula tenha lhe ajudado se lhe ajudou eu peço então que por favor novamente deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando esse e os futuros cursos aqui no Host2B nos vemos na próxima aula e tchau